Vou acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. Uma moradora, ela perdeu tudo por causa da chuva do último sábado. Ela está passando ali por dificuldades e os problemas só aumentam, parece aí, né, Divino? Infelizmente, Oloares, vamos contar então o drama aí da Nayara e do Gabriel, que são noivos. Nós estamos aqui na Rua Uberaba, no setor Leste Universitário. Essa rua, o Sidney Almeida vai mostrar pra vocês. A BR-153 fica pertinho aqui da BR-153. Vocês estão vendo, ó, aqui tem a subida, né, pra BR-153. Mas logo ali, ó, do lado de cá, você vê que é uma ladeira. E quando chove, Oloares, a chuva vem com tudo. Aqui, ó, é a casa, ou era a casa, né, da Nayara e do Gabriel. Olha o muro, o que que virou? Aqui na frente a gente já consegue ver os estragos, né? Segundo eles, é uma culpa compartilhada da chuva e também da Equatorial. Já, já eu vou explicar por que que eles falam que a culpa é da Equatorial. Vou chamar o Sidney Almeida pra gente ir entrando aqui na casa. A casa foi interditada pela Defesa Civil, Oloares. Não pode ir morar ninguém aqui. Então eles vêm aqui rapidamente, de vez em quando, dá uma olhadinha, vê se levaram alguma coisa, porque tem algumas coisinhas aqui dentro ainda. Vou pedir licença pra entrar aqui na sua casa, viu, Gabriel? O Sidney vai entrar junto pro pessoal conferir os estragos que a chuva fez no último sábado. A chuva veio aqui, ó. Aqui tá a marca que a chuva veio, ó. Ficou aqui a água, inundou a casa inteira, encheu de barro. Aqui é o James, coitado, o gatinho deles, ó. Porque agora eles tão morando na casa da sogra, não tem como morar aqui. Mudaram lá pra casa da sogra, em outro setor, lá em Senador Canedo. E aí o James não quis ir, você sabe, né? Gato, quando a gente muda, o cachorro vai junto, o gato não vai, o gato fica na casa. E olha só a destruição dessa casa, gente. Olha a condição que ficou essa casa. Toda suja, cheia de barro, perderam geladeira, perderam fogão. A gente observa que tem alguma coisa aqui ainda, de panela, de utensílios domésticos. Mas assim, tudo danificado, tudo sujo, tudo estragado. A gente sabe que água entra nesses móveis aqui, ó. E vai apodrecendo, não tem como usar isso aqui depois, gente. Fica impossível de reaproveitar. Olha o quarto, a situação que ficou. Imagina, colchão molhado, inutilizável. Não tem como usar isso mais, gente. Guarda-roupa no quarto, a gente vê que era uma casa habitada, um lar, né? Onde você tem suas coisinhas, seus móveis, né? E tudo mais. Olha, tem até uma foto aqui. De quem que é essa foto, Gabriel? É a foto da sogra. Como que ela chama? Neurimar. Neurimar, é lá que vocês estão morando. E aí morava aqui você, a Nayara e a Neurimar. É, mas aí antes ela saiu. A Neurimar saiu antes, estavam morando aqui então só o Gabriel e a Nayara. Foi quando veio essa chuva braba do sábado, né, Gabriel? Vem cá contar pra gente. Esse muro já tinha caído antes, tinha caído no início de janeiro, é isso? E aí vocês mandaram reconstruir. Tinha caído uma parte dele. Aí depois a gente mandou reconstruir. Aí com essa última chuva agora de sábado pra domingo, de madrugada. Aí ela veio e caiu. Aí caiu o muro todo, não é isso? Não chegou a cair, tipo, um pedaço. Aí foi tudo uma vez, agora tá tudo aberto. Antes de cair o muro, caiu o barracão que tem lá no fundo da casa. Aham, antes de cair, a Defesa Civil vem, interditou, nós saímos, porque eles colocaram o rio, o rio de cair. E aí foi, caiu. O restante de tudo. Caiu o barracão, caiu, foi tudo. Aí agora tá complicado. Vamos acompanhar o Sidney. Vou chamar o Gabriel e a Nayara pra gente ir lá no fundo da casa então. Pro pessoal entender o que que tá acontecendo e por que que o casal fala que a culpa é da Equatorial. Aqui tinha um barracão, vocês tão vendo aí, né, que veio abaixo. Tão vendo aí pedaço de concreto, a estrutura do teto, tem porta ali, ó, encostada. E exatamente do lado aqui desse lote é o lote da Equatorial. É uma estação de energia da Equatorial. E aqui, ó, o Loares, é uma canaleta onde escoa a água. O Gabriel tava contando que na época que era a Selga, esse lote era muito bem cuidado, não tinha mato alto. Inclusive, se você subia aqui no muro pra olhar do lado de lá, eles mandavam descer. Só que agora essa canaleta tá entupida, é isso? É essa que é a causa, ô Gabriel? Tá inundando aqui e vem água pra sua casa. É porque normalmente eu acho que eles não tão cuidando, né, pra se esquecer daqui. Porque quando era a Selga era tudo bem cuidado. Uns dois meses antes da chuva, normalmente, eles vinham, limpavam, não tinha nem mato, tinha nada. Aí agora a Equatorial aí foi esquecida de limpar. Aí agora todas as vezes que chove, entope, tá entupido, né? Aí todas as vezes que chove, aí a água vem só pra cá. Então aqui tá sendo um ponto de saída da água. Em vez de ser lá atrás, lá não sei como é que era isso daí antes. Aí agora acontece isso aí, toda vez que chove, aí a água passa aqui dentro. Tá aí, ô Loares, o Gabriel quer uma solução. Ele quer uma resposta da Equatorial. Porque essa casa aqui é deles e eles tão morando na casa da sogra. Eles querem uma solução pra esse problema. Que o entupimento aqui da canalita seja resolvido. Pra que eles possam reconstruir a casa e a vidinha deles. Nossa produção já entrou em contato com a Equatorial. Estamos aguardando então a resposta. O canal tá aberto. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho